Bom dia! Quem é o neninho lindo da mamãe? Ai, que neninho lindo, mamãe! Tá brincando com o negocinho do brinquedo que você quebrou e já arrancou todos os brinquedos? Ei, onde você vai? Bagunceiro! Dá bom dia! Olá, bom dia, pessoal! Mamãe já vai começar um vídeo pra vocês! Oi? Tudo bem? Jogou a pomada no chão? Bagunceiro! Vamos começar mais um dia? Eita! Você vai cair! Ó, gente, ó! Tem que ficar aqui, ó! Segurando! Então, bora começar mais um dia? Esse sol lindo entrando, né? Delícia! Vamos começar mais um dia? Se inscreva no canal, ative o sininho e bora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Próximo dia Próximo dia Bom dia Fala pras tias que você acordou 6 horas da manhã A gente pariu de sair pra trabalhar Ele já, ó, acordou Eu falei, quer saber? Vou levantar Porque hoje eu tenho um compromisso à tarde Mas antes disso eu quero deixar a casa Assim, ó, nos trinques Pra quando eu chegar, né, tá tudo arrumadinho E tudo certinho Então eu vou compartilhar com vocês Porque vocês gostam desse tipo de vídeo, né? Vocês gostam de eu arrumando a casa, de eu ajeitando as coisas Será um vídeo simples Mas eu quero sair e deixar tudo arrumadinho Porque eu tenho um compromisso na rua à tarde E depois ainda vou agitar os meus cabelos Fazer uma escova no cabelo hoje Já preparar, né? Hoje é sexta-feira Esse vídeo vai em tempo real Porque hoje eu já vou editar E já vou postar pra vocês hoje Então o dia tá bem corrido hoje Mas vai dar tudo certo O importante é que Deus esteja nele E que dê tudo certo Né, filho? Quer saber de graça? Não Então, bora pra mais um dia aí Que eu vou compartilhar tudinho com vocês Já se inscreve nesse canal Estamos chegando a 100 mil inscritos Eu quero você aqui comigo Ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação E acompanha no Instagram Porque essas camas aqui, ó Eu mostro lá E por falar em cama, deixa eu mostrar pra vocês Aqui temos um Arthurzinho aqui Bagunceiro Né, Arthur? Ele, sua brebré E a cama, gente Eu só dei uma arrumadinha, né? Já tinha limpado o quarto ontem Como eu sabia que eu ia sair hoje O que que eu fiz? Eu faxinei o meu quarto ontem E eu e a Karina faxinamos o quarto dela ontem Então os quartos estão limpinhos O restante da casa também não tá sujo Eu só vou dar só uma garibadinha mesmo Pra poder ficar limpinho pro fim de semana, né? Mas eu queria dar destaque, gente Pra essa cama linda Olha isso, gente Temos aqui um Vitório Vitório Oi, filho Tudo bem? E aqui, gente, ó Temos uma cama linda Maravilhosa Com as capas de almofada Que eu recebi lá da Preg Martelo Olha, gente, que coisa linda Coloquei uma ali na cadeira Aquela ali é da Dois Irmãos Esse quarteto é da Preg Martelo Esse esmalte craquelado é o relaxo da sexta-feira Hoje é o dia, né, gente? Hoje é o dia de se ajeitar Na verdade, não tem dia pra se ajeitar, né? A gente se ajeita todos os dias Mas hoje é o dia de dar uma garibada nessas unhas Enfim Voltando ao assunto da cama As capas são da Preg Martelo, né? E essa almofada nó maravilhosa Lindíssima É lá da Ateliê Arte Cris Minha parceiraça Aqui desde sempre Aí o cobre-leito É da Da camisa Só que ele é lá da Dois Irmãos, tá? Tem esse Tem o outro Que é o de florzinha Que eu me arrependi de não ter pego Mas tudo bem Aí tem aqui Esse porta-travesseiro Que eu já mostrei pra vocês Não sei se foi aqui ou se foi no Instagram É da Veste Casa Eu comprei ele no clube, gente Paguei nem sete reais nele Vocês acreditam? E olha como fica lindo, ó E essa manta aqui também é da Veste Casa, gente Eu tenho ela há muito tempo Essa manta eu ganhei deles Quando inaugurou a Mega Veste Casa É a casa lá da Marginal Então vocês podem imaginar o tempo que eu tenho ela E casou super bem, né? Com essa cama verde-água Eu queria muito fazer uma cama verde-água, gente E aí eu... Quando eu recebi essas almofadas da prega e martelo Aí eu achei o porta-travesseiro lá na Veste Casa E eu falei É tu mesmo, né? E é isso O quarto já tá arrumado Já temos crianças se mexendo ali pra acordar São sete e quarenta e dois, gente Sim, sim Sete e quarenta e dois Mas bora Que essa criança, ó Ele já tá fazendo bagunça ali, ó Puxando os cobertores pra dentro do berço, ó Ó Arthur Você tá fazendo? Bagunça, né? Ó lá O que que adianta dobrar? Arthur Ei Que bagunça é essa? Olha, gente Enquanto ele não puxado dali, ele não sossega, né? E é isso, gente Deixa eu falar uma coisa pra vocês também Que eu não queria falar Faz um tempo já, tá? E eu não queria falar antes Porque Isso é uma coisa que machucou muito a gente A gente chorou muito Deixa eu só ajeitar aqui, gente Pra ele não machucar a mãozinha Vai pra lá, meu filho Vai pra lá Não mexe aí, não Senão vai machucar você Vem pra cá, com a mamãe Vem Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó O brinquedo, ó Ó, ó Aqui, ó Olha a música Vai lá Vai lá ver a música, vai Aqui, ó Ó Ele quer fazer bagunça Deixa eu desligar aqui, então Pra não ficar fazendo barulho É... Vocês sabem Que a gente tinha É assim, gente A gente tinha Dois gatinhos A gente tinha É... Nós temos o Vitório E tinha o Nino, né? Que era irmãozinho dele Na verdade, a gente também tem a Mel Que é a mãezinha dele Mas ela mora lá na minha mãe Ela adotou a casa da minha mãe como dela E ela mora lá E o Nino, gente Uma noite É... Ele geralmente Ele sai Ele... O Vitório não tinha o costume de sair na rua Agora que ele tá saindo um pouquinho mais Depois que o Nino sumiu Mas o Vitório é um gato que fica o tempo todo aqui em casa Vocês podem ver que ele sempre tá aqui Sempre nas minhas publicações lá no Instagram Mas deixa eu virar pra mim Então O... O Vitório, que é esse aqui Ele sempre fica aqui dentro de casa, gente Ou ele tá sempre por aqui Ou ele tá lá na área de serviço Ele adora dormir em cima dos tapetes que a gente lavou E... Só que o Nino Ele tinha o costume, né, Tó Filho? Ele tinha o costume de sair na rua Ele gostava de brincar na rua Ele deitava Era um sacrifício Porque às vezes tinha carro saindo, sabe E ele... Tava no meio da rua E aí... E aí uma noite Ele saiu Pra brincar E a gente deu falta dele no dia seguinte E aí o meu vizinho falou Que viu ele sendo atacado por cachorros Não sei A gente não tava lá pra saber Realmente na madrugada de que isso aconteceu Eu escutei barulho Muito latido de cachorro O que foi, Ser? O que aconteceu? Quer beber? Tô 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 E... E esse não Tem sabão Não pode Então eu vou chorar Porque eu não vou te dar sabão Pode chorar Vou guardar Tó 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 Papato Quai, quai, quai Quai, quai, quai Sabonete não pode E aí ele não voltou pra casa E aí eu fiquei A gente ficou esperando Pra ver se ele ia voltar Mas ele não voltou Ele tá com fome já E aí a gente ficou na esperança De que ele voltaria Ele voltaria E não voltou Então assim A gente não sabe Se ele Se ele morreu Se ele fugiu E é isso Então assim Bastante gente me perguntou Cadê outro gatinho? Você só mostra um Mas é É porque eu não queria falar sobre isso No fundo No fundo Eu tinha esperança Tem tantas histórias aí De gatos que somem E que voltam meses depois E enfim E é isso, gente Então o Nino sumiu Teoricamente Não houve nenhum corpo E na nossa cabeça Ele ainda vai voltar Por isso que eu não comentei com vocês E por isso que eu não quero ficar falando muito sobre o assunto Porque quem tem bichinho Cria um amor Cria amor É como se fosse Não é o mesmo amor de um filho Mas é um amor bem semelhante Então a gente sofre A gente fica chateado Quando eles ficam doentes Quando eles morrem Então foi por isso que eu não comentei antes com vocês Porque eu ainda tenho esperança De fazer um vídeo Assim, ó O Nino voltou Né? Mas é isso Tá bom? Então por isso que o Nino não está aparecendo E por isso que sempre aparece o Vitório Embora eles sejam iguais Se eu quisesse continuar mentindo pra vocês Vocês não iam nem perceber Porque eles são iguais Mas tinha muita foto E muito vídeo Que eles apareciam juntos Porque eles eram muito grudados Tanto que nos primeiros dez dias Foi muito difícil O Vitório chorou muito Sentiu muita falta dele Ainda hoje ele sente um pouquinho Mas nos primeiros dias Foi bem difícil Você vai mamar direito? Rapaz Mas é isso Tá bom? Então bora Que agora eu vou dar uma ajeitadinha lá na sala Pra ficar tudo arrumadinho, né? Semana que vem Eu vou receber as meninas da Mary Help Então eu quero dar uma faxina bem legal Pra gente receber a decoração de Natal, né? E eu vou compartilhar com vocês Então já se inscreve Pra você não perder a decoração de Natal Não vai ser nada Oh meu Deus do céu É uma decoração do ano Mas eu vou usar aqueles itens Que eu mostrei pra vocês No vídeo anterior Que foi o vídeo que eu fui lá Na loja Dois Irmãos Tá bom? Então Bora ajeitar a sala I'm feeling way too low To start this night But I wanna get to your bash Last night you tried To make me angry Yeah, but This time I'll get you mad Oh, don't need apologies Enough for this I'm burning For you Can't get enough Of the weekend I wanna see tonight Like you can't let go Can't get enough Of the weekend Don't wanna ever Get lost to the sun Oh no Sometimes I wonder How I managed to get So lost in your eyes It's like you're made Of something pure That I'm not But I'm so glad You are with me Oh, don't need apologies Enough for this I'm burning For you Can't get enough Pessoal Eu vim aqui limpar a cozinha Enquanto o Arthurzinho dorme, né? O Caio tá lá cuidando dele Mas olha isso Isso que acabou de chegar, gente Não é só esse, tá? Eu tava mostrando pra vocês Gente, isso aqui é uma sobremesa nova Que a Nath vai fazer pro Natal É uma taça Olha, gente Eu vou mostrar a outra pra vocês É que a outra tá na geladeira Tá amolecendo Esse é com uva Brigadeira de leite ninho E ganache de chocolate Olha isso E olha a outra Meu Deus Olha aqui, gente Essa aqui é de pêssego Eu coloquei aqui na geladeira Porque ela tá derretendo Olha, gente Que delícia Ela trouxe pra gente experimentar Que vai ser uma novidade agora Pro fim do ano Que ela vai fazer Mas eu vou mostrar tudo em detalhes Lá no Instagram Então me siga, gente Pra vocês não perderem nada Mas olha que maravilha Vem tudo bonitinho Assim, embaladinho A taça fica com a pessoa Então a taça é uma cortesia Aí do doce Mas olha que delícia, gente Se vocês quiserem ver A degustação disso Me segue lá no Instagram Porque eu vou mostrar tudo pra vocês Mas eu não poderia deixar de mostrar, né Pra quem não sabe A Nath, gente É a maravilhosa Que faz todos os bolos Aqui de casa Inclusive fez todos os bolos Dos mesversários Do Arthur De um aniversário de um ano Tudo Tem lá no meu Instagram Bolo a bolo Tá bom? Super maravilhosa Bolo incrível E agora ela vem com essa novidade Olha isso, gente Que delícia Deu ter água na boca Mas eu vou deixar ele ali bonitinho Esse não precisa ir na geladeira Porque é de brigadeiro, né E agora Falta só limpar aqui o chão Já dei uma limpadinha aqui por cima Já tá tudo arrumadinho Já lavei a louça também Aí Só preciso guardar aqueles paninhos Tirar aquele refrigerante dali E vou dar uma limpada aqui no chão, gente E depois já vou pro banheiro Vou dar só também uma limpadinha Porque eu lavei ele antes de ontem E vou fazer só a manutenção do dia mesmo E vou limpar a sala E aí eu terminei Pelo menos a minha manhã, né Então, bora Bom, pessoal Já fiz a manutenção aqui do banheiro Não mostrei pra vocês Porque eu fiz como sempre faço, né Limpei o espelho Sim, hoje eu tô gravando com o celular, gente Pra facilitar na hora de editar Limpei o espelho Limpei aqui, né Tirei um pozinho daqui de cima Lavei o vaso Usei aquela misturinha Que eu sempre uso, né Já deixo aqui Inclusive já tá na metadinha, ó Já tem vídeo aqui no canal Vou deixar linkadinho pra vocês Como que eu faço a misturinha Que eu limpo o banheiro todo dia E como eu faço a limpeza diária Então, se você não viu ainda Você vê E aí é isso que eu fiz aqui hoje, tá Troquei as toalhas Enfim Outra coisa Eu sempre mostro produtos pra vocês Que eu tô usando E que eu indico Mas hoje eu vim mostrar pra vocês Um produto que eu estou usando E eu não indico Eu comprei esse pato De frutas tropicais Eu amo pato Eu uso pato todo dia no meu vaso Mas eu quis usar esse aqui Por conta do perfume, né Diferenciado E gente, ele é bem ruinzinho, tá Ele não produz aquela limpeza Que a gente gosta no vaso O cheiro é gostosinho, sim Mas ele não tem a eficiência Do tradicional, tá Pelo menos eu não gostei Conta aqui a sua experiência Se você já usou Se você gostou Eu não gostei Eu prefiro o tradicional Eu comprei Eu paguei 10 reais nele Paguei bem carinho Foi porque foi no mercado pequenininho Mas eu não indico, tá Pra vocês Não é a marca pato, tá É essa fragrância Que eu achei que não é legal E eu achei Não sei se agora vai dar pra perceber Mas eu achei que ela deixa o vaso Um pouquinho manchado Agora não vai dar Porque eu lavei com cloro depois De tanto que eu não achei Que é tão eficiente, sabe Mas ele deixa meio manchadinho De vermelho Que nem eu faço com o outro De deixar de molho e tal Eu acho que ele fica um pouco manchadinho E o cheiro nem é lá essas coisas, tá Então se você ficar na dúvida Se quiser testar, a gente pode testar Mas eu não achei eficaz não, tá Então eu gosto de falar tanto Quando o produto é legal E quando o produto não é legal, né Então bora Agora eu vou dar um jeito aqui na sala Vocês viram que eu já lavei aqui O cantinho do Kuk, né Kuk? Você tá aí, meu filho? Vai tomar um sol? Meu filho, vai tomar um sol? Mamãe colocou seu cobertor pra lavar, né? Ele tem um cobertor ou um edredonzinho, gente? Aí eu coloquei os dois pra lavar Aproveitar o sol Aí eu coloquei esse tapetinho aqui Pra ele deitar Né Kuk? Aí lavei aqui o cantinho que ele dorme, né? Tem que lavar todo dia Se não ficar muito desuso E aí a gente pisar aqui, pisar lá E lavar suas eras do Kuk Aí já deixei o mope aqui Que eu vou limpar a sala, né? Só vou dar só uma arrumadinha O Arthurzinho já dormiu E a cozinha aqui já tá arrumadinha Tá tudo bonitinho Uma docinha ali esperando Para ser consumido Tudo limpinho Agora bora ajeitar a cozinha E encerrar logo Essas tarefas diárias, gente Nem sei que horas são Deixa eu ver São 10h23 Bora lá ali Que eu ia já começar a cuidar, né, gente? Mas eu dei uma pausinha aqui Pra um café Café não Café com leite, gente Sou viciada em café com leite Então assim Eu tomo meu café de manhã Já tomei café, né? E aí eu tenho que dar uma paradinha Pra tomar o café com leite, gente Eu adoro Me conta aqui Que vocês são viciadas Que vocês param pra fazer Durante o dia, né, gente? Não vale mexer no celular, né? Porque fora as vezes Que a gente para pra mexer no celular Pra responder comentário Vai ver como que tá O andamento do vídeo Que a gente postou A foto que a gente postou Responder Aí senta Quando tem uma porrada de direct Aí já era, né? Porque aí senta Pra responder e eu tô evitando Eu já tô gravando com o celular Porque aí eu não tenho desculpa, né? Mas deixa eu terminar aqui Meu cafezinho E continuar lá na sala You know I met you in the dark It was a Saturday night Remember seeing you just dancing In the middle of the crowd There was something about you Cause you got stuck in my mind Stuck in my mind Stuck in my mind I thought I'd give it a go And I started talking to you I don't know what I said But the next thing I knew Is that I held you in my arms And you asked what we should do What should we do? What should we do? I said you can do what you want to with me Yeah, I won't mind As long as you stay with me I'm alright I wanna hold ya I wanna hold ya You got those red lips, blue eyes, black skinny jeans And every woman walking through me You're always set in the scene I wanna hold ya Hold ya We went out of the club And we started walking the streets And then we stopped for a while And you said you wanna kiss me I remember thinking Is this really happening? Happening, happening I never thought I'd meet someone so beautiful I couldn't cry Believe it, it was magical Just kissing under streetlights On our way back home Our way back home Our way back home I said you can do what you want to with me Yeah, I won't mind As long as you stay with me I'm alright I wanna hold ya Baby, everybody Come on Hey, you Bom, pessoal Eu já coloquei o mope aqui Pra passar o pano, né? Passar o pano Passar o mope, né? E deixa eu mostrar pra vocês O que eu coloco aqui na mistura Então lá dentro, gente Eu já coloquei esse uau cloro Sempre, sempre, sempre Gente, isso aqui, ó Dessa embalagem Toda vez que vocês me veem Passando pano aqui em casa Eu tenho na água Esse uau cloro Ou eu uso esse Ou aquele outro Tradicionalzinho da uau também Que é, tipo Aquela outra embalagem Mais magrinha Mas eu gosto mais desse Porque ele é mais grosso Mais resistente Então toda vez que eu acho Em promoção Eu compro bastante Porque eu uso Na casa inteira, gente Vocês viram que eu lavei ali A cozinha Lavei ali o hall de entrada Eu uso pra tudo Esse uau Ele é muito grosso Ele é muito bom E além de tudo, né, gente É cloro Então Pra primeira passada Eu sempre uso cloro Então vou passar o pano aqui Já tirei tudo do lugar Então eu vou passar Só ele puro Aí depois eu lavo de novo O mop E aí na segunda passada Pra dar um cheirinho Eu ponho direto no chão Esse uau perfume Como está Que eu estou amando Gente Eu já falei pra vocês Em outro vídeo Que eu tinha um certo Preconceitozinho Com essa linha da Uau Porque eu achava Que era muito forte Mas deixa aquele ar gostoso De casa limpa Sabe? Então essas duas combinações Que eu estou limpando aqui O chão Lá na cozinha Eu limpei só com o cloro mesmo E no final Eu dei umas gotinhas De De eucalipto Do Coala Pinguei um pouquinho De coala de eucalipto Pra dar aquele cheirinho Tanto lá Quanto no banheiro E aqui Eu vou usar esse aqui Já que eu estou mostrando A mesa pra vocês Gente Não falei né Depois da minha mesa Envelopada A gente já tem aí O que? Um mês? Acho que não tem isso Ainda não Já fiz algumas mesas Nela gente Eu estou muito satisfeita Muito, 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 muito Muito, muito Muito Satisfeita com essa mesa Gente Você não viu o vídeo? Eu vou deixar aqui pra vocês O BIM Envelopamentos Envelopou minha mesa Gente Ele é maravilhoso Ele é uma pessoa incrível Pensa no ser humano Abençoado e iluminado É o Binho E o trabalho dele Incrível né gente Ó Tá aqui intacta E eu tô amando A praticidade de limpar Essa mesa Tipo Uma vez A cada dois dias Brincadeira gente Porque quando ela era de vidro Eu tinha que limpar Pelo menos umas três vezes por dia Gente Porque marcava Ficava feio Dava um ar de coisa suja Sabe? Então qualquer coisa Que mãozinha do Arthur Já marcava esse vidro E agora não Não dá aquela sensação O tempo todo De vidro sujo Então dá pra limpar E vai uma vez por dia Mas é porque pega muito pó Aqui também né E a gente usa a mesa Pra tudo praticamente E eu estou amando E vocês viram aí né Eu limpo com limpa vidros Estou usando atualmente Aquele da Dona Clara Que eu gosto bastante Mas qualquer um gente Qualquer limpa vidros Não mancha Então Fica lindo né Então bora limpar esse chão E finalizar gente Ai que delícia Já tá dando aquele cheirinho De casa limpa Que delícia Que delícia Ai limpei ali também O cantinho do café Não mostrei pra vocês Mas eu só passei um paninho Né Com Lustra móveis Pra dar uma Tirar o pó né Tirei ali Passei o limpa vidro Nas suqueiras No espelho Também passei um limpa vidro E no móvel Eu passei O Lustra móveis Precisa até tirar Essa pecinha aqui Pra lavar Olha 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 a bagaceira Essa aqui gente Já vou até tirar Porque depois eu esqueço O Cleitão fez café Hoje de manhã E aí fica assim ó Fica sujo lá dentro Então Bora Vou limpar aqui Temos um Caio ali A Karina tá lá na cama dela Fazendo lição E é isso gente Bora Terminar Essa organização Vugo Faxina Vugo Tapinha Vugo Tirar a sujeira da casa Então bora Tchau 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 Pronto pessoal Sala limpíssima Voltei o mesmo tapete Que tava gente Eu mostrei até no Instagram Essa semana Eu lavei ele na máquina E aí eu voltei ele Porque assim Eu ainda não decidi Que cor de tapete Que eu vou usar Com a decoração de Natal Porque a minha árvore Ela é nevada Provavelmente ela vai ficar ali ó No lugar daquela cadeira Mas ela solta muita nevezinha Gente Então fica até janeiro Soltando neve E aí tem que ser um tapete Que seja fácil de cuidar Não fique demonstrando Que tá soltando a nevinha Entendeu Então eu lavei esse Ele secou Acabei de tirar ele ali Do varal Lavei na máquina E se você não sabe Esse tapete Da Casas Franklin Nós temos o nosso cupom De desconto Kadecora E eles estão com promoção Gente Corre Que na compra de dois tapetes De dois por dois e meio Se eu não me engano Não Um e trinta e dois Por dois e meio Você tem vinte reais De desconto E ainda tem mais cinco por cento Com o meu cupom Tá Então corre Porque ainda vai dar tempo De você participar Dessa promoção Que ainda tá vigente Lá no site deles Então assim Lavei na máquina Tô super satisfeita E voltei ele pra cá E também não troquei As capas de almofada Da última decoração Inclusive já tem aqui no canal Essa decoração que eu fiz Tá limpinha Geralmente quando a gente Vai sentar no sofá A gente coloca elas ali No canto pra não sujar Não joga no chão E tal Então tão limpinhas Como vai vir a decoração De Natal A próxima decoração Então eu mantive essa mesmo Pra depois colocar de Natal E é isso Tá tudo limpinho Tudo tão cheiroso Gente Meu chinelinho tá ali E olha Aquela paz Sabe De casa limpa São onze e vinte e dois Eu consegui dar conta Da casa inteira Com exceção do meu quarto Que eu só arrumei a cama E do quarto das crianças Que a Karina limpou Junto comigo ontem Então nós limpamos ontem Lá pra facilitar aqui E consegui dar conta Gente Tô muito feliz Agora eu vou tomar um banho Antes que o quarturzinho acorde Vou esquentar o almoço Porque não tive janta E aí a gente vai almoçar Lá pro meio dia E aí eu vou sair Agora tarde Se der eu levo vocês Eu não sei se eu vou conseguir Mas se der eu levo vocês Mas é isso gente Muito obrigada Por estar aqui Muito obrigada Por todo o carinho Que vocês sempre demonstram Pra mim E pra minha família É muito gratificante Ter pessoas como vocês aqui Na hora da tristeza Na hora do desânimo São alguns comentários Que a gente lê Que motiva a gente A continuar Porque não é só o dinheiro Gente Dinheiro no fim das contas É só dinheiro Se não fosse gratificante Não valeria a pena Estar aqui por vocês E pra vocês Tá bom? Se inscreva no canal Vamos aumentar essa família E rumo a 100 mil inscritos Estou profetizando já A minha plaquinha ali Na decoração Não vejo a hora Desse dia chegar E acompanha no Instagram Gente Porque toda decoração Que eu posto aqui em casa Eu sempre adianto lá A dica Eu limpei lá dentro E acabei mostrando no Instagram Mostrando o que eu tava usando Então assim Acompanha lá gente Porque vocês não perdem O que eu não posto aqui Eu posto lá E às vezes eu não repito o conteúdo Tá bom? Deixe o like do amor Fiquem com Deus Que Deus abençoe a sua casa E a sua família E até a próxima Tchau, tchau